Fala gamers, beleza? Mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, vocês sabiam que ainda dá pra jogar online no Nintendo Wii? É isso mesmo, já fiz diversos vídeos aqui no canal sobre isso, mas de qualquer forma, resolvi fazer esse vídeo aqui pra vocês exatamente porque eu estava tendo diversos problemas pra me conectar ao servidor alternativo do Nintendo Wii, o Wii MMFI, e juntamente com a comunidade Wii World nós conseguimos solucionar aqui esse problema. E aí eu imagino que mais de 90% das pessoas que estejam enfrentando algum problema desse tipo possam ser ajudadas aqui por este vídeo, né? Então, pessoal, vamos lá. A primeira coisa é o seguinte, a forma mais fácil de você acessar este servidor alternativo é exatamente pelo USB Loader, né? Que é o loader mais utilizado aí no Nintendo Wii e é extremamente simples. Então, pra isso, vamos só abrir aqui, né? O USB Loader. Uma coisa que é muito importante é que seu USB Loader esteja atualizado. Então, assim que abre, olha só a versão aqui embaixo, P3.0, revisão 1281. Então, deve ser a revisão 1281. Se você tiver alguma revisão diferente ou revisão anterior, bem provavelmente o seu USB Loader está desatualizado. E só isso já faz com que o servidor alternativo não funcione, né? Já que ele necessita que o seu USB Loader esteja atualizado nesta versão 1281, beleza? Vou deixar aqui na descrição o link pra download do USB Loader nessa versão mais atual, pra quem tiver aí alguma versão mais antiga. Isso pode fazer o serviço online não funcionar, ok? Bom, então vamos lá. Aqui estou na página principal aqui do USB Loader, os jogos aparecendo. Vou vir aqui nas configurações. Agora venho em Loader Settings. E aqui agora, então, eu vou descer até encontrar esta opção aqui, ó. Servidor privado. Então, veja só. No meu aqui já está marcado o Wii MMFI, que é exatamente o servidor privado aqui do Nintendo Wii, beleza? Mas, se provavelmente você nunca usou, deve estar off aqui. Então, aí o seguinte, o que você vai fazer? Vai clicar nele até encontrar o Wii MMFI, desta forma, beleza? Então, aparecendo desta forma, já está tudo certo, né? O servidor alternativo está ativado aqui, beleza? E aí basta abrir seu jogo e mandar se conectar a ele. O jogo mais procurado para jogar online aqui no Nintendo Wii é exatamente o Mario Kart Wii. Então, aí nos encontramos no primeiro problema do Mario Kart Wii. Beleza, então, bem aqui está o meu usuário do Mario Kart Wii. Venho aqui em Nintendo Wi-Fi Connection, clico em um jogador, né? E aí ele vai começar a se conectar. Ah, detalhe, né? Lembrando, seu Wii deverá estar conectado à internet, é lógico, para conseguir jogar online. Então, se por um acaso ele não estiver conectado, vai aparecer aqui o erro 20-100, que exatamente indica que seu Wii não está conectado à internet, beleza? Então, aí, olha só, o primeiro problema que acontece. Nós chegamos nesta página, conectando ao Nintendo Wi-Fi Connection, e ele vai ficar em um loading infinito. Olha só, você pode esperar aí 2, 5, 10 minutos, que não vai passar para lugar nenhum. Ele vai ficar nesse loading infinito. Isso daqui é exatamente porque, por algum motivo, o Mario Kart Wii é o único jogo que só vai funcionar online se você tiver o iOS Base 56 sendo utilizado, né? O 57 é o mais comum, mas, no caso do Mario Kart, você vai precisar do iOS Base 56. Agora, beleza, como que eu faço isso? Como que eu mudo? Vou mostrar aqui para vocês. Então, olha só, quando dá esse erro, eu tenho que desligar o Wii à força, segurando o botão Power, porque ele não vai responder de outra forma, ok? Então, estou aqui de volta no USB Loader. Como que eu faço para solucionar esse problema? Eu vou clicar aqui em Mario Kart Wii. Agora, então, vou vir em Settings, Game Load, e vamos descer até encontrar a Game e OS. E aqui, então, está marcado para usar a configuração lá do USB Loader GX. Aqui a gente está nas configurações específicas do jogo. Eu vou clicar aqui até colocar Custom, e aqui embaixo nós temos Custom Game e OS. Eu vou clicar aqui e, se você instalou as iOS que eu disponibilizo aqui no canal, você deve digitar 250, ok? E aí fica a explicação. Por que isso? Exatamente porque o iOS Base 57, ele é o que roda o maior número de jogos. O iOS 249 é o mais utilizado no desbloqueio. Então, desta forma, deixamos o 249 com o iOS Base 57 configurados aqui no USB Loader. No caso do Mario Kart Wii, ele só vai funcionar o online com o iOS Base 56, e o 56 a gente coloca no 250, que é o segundo mais utilizado. Então, exatamente por este motivo, devemos colocar 250 aqui, beleza? Vou só clicar em Save aqui agora, ok. Agora eu volto, volto novamente, clico em Start, e aí vamos iniciar o jogo, então. Então, iniciamos o jogo aqui. Agora eu vou só mandar conectar o serviço online, e vamos ver o que vai acontecer. Então, olha só, após alguns segundos carregando, veja só, nós já estamos aqui no menu do servidor online. Então, queremos jogar com pessoas do mundo inteiro, pessoas da sua região, ou então apenas com amigos. Então, desta forma, seu Mario Kart Wii já está conectado ao serviço online. Se por um acaso você estava tendo aquele problema do carregamento infinito, ele já está solucionado apenas com essa configuração, ok? Pessoal, agora outro problema bem comum de acontecer. Eu venho aqui no serviço online, e aí ele vai tentar se conectar, vai ficar um tempo aí, e vai dar exatamente esta mensagem, olha só, código de erro 20.100, ou 20.000 e alguma coisa, né? Pode ser qualquer um desses códigos de erro. E aí é que fala que seu Wii não conseguiu se conectar à internet, manda conferir as configurações de internet no console, mas você já conferiu uma, duas vezes, sabe que o Wii está conectado, você faz o teste de conexão e consegue se conectar normalmente, mas toda vez que você volta aqui para tentar se conectar, dá exatamente um erro semelhante a esse. Nesse caso, o que você deve fazer? Isso daqui é um problema de DNS do seu modem da operadora, né? Ou do seu roteador da operadora. Então, nós devemos mudar algumas configurações nele, para que você consiga se conectar aqui e jogar online no seu Nintendo Wii. Bom, pessoal, nesse caso, então, o que nós devemos fazer? Eu vou aqui para o computador, vou mostrar para vocês o exemplo da minha operadora, que é a Claro. Eu estava enfrentando esse problema, e com essas configurações, e mudando essas configurações, eu consegui resolver, beleza? Mas pode ser bem útil para você que tem a outra operadora também. Sei que isso é bem comum de acontecer também com a Oi, mas a Claro, praticamente todo mundo que tem a Claro, acaba tendo esse problema, né? Pessoal, então, aqui no computador, o seguinte, vamos abrir o navegador de internet. Beleza, então, aqui eu uso o Google Chrome mesmo, e aí vocês vão entrar no IP padrão do roteador. 99% das vezes é 192.168.0.1. E aí, olha só, eu já estou aqui no meu roteador da Claro, no meu modem aqui da operadora mesmo. Se você tiver outro roteador conectado ao seu modem, bem provavelmente não vai ter problema nenhum, mas se você desejar, você também pode fazer isso, você também pode aplicar essas configurações no seu roteador. Aqui, então, tem usuário e senha, que normalmente eles ficam na parte de baixo do modem, você vai ver lá, tem exatamente o usuário e a senha para colocar aqui. Então, sempre que eu entro aqui no menu do meu roteador da Claro, tem essa configuração aqui, que eles meio que não deixam você pular de forma alguma. Aí tem um pequeno macete para fazer isso, eu clico no botão direito e inspecionar. Aqui agora, então, eu vou clicar nesta setinha, aqui no fundo, clico em Delete, beleza, viu o que ficou? Branco aqui, né? Que agora eu clico no menu e venho em qualquer outra coisa. Pessoal, aqui então é o seguinte, vocês vão no menu aí do seu modem, aqui vai ter algo, não sei se vai ser em rede, em avançado, enfim, nós vamos nesta opção DNS, vocês vão ter que encontrar a opção aqui DNS, que no caso DNS V4 está em rede, mas encontre aqui uma opção que tenha DNS, ok? Eu clico aqui e olha só, nós temos DNS primário e secundário. Então assim, pesquise no Google, vocês vão ver que é bem comum até ter problemas de DNS cooperadora, tem até aqui algumas coisas no reclame aqui. O DNS da Claro pode ser exatamente esses daqui, pode ser outro diferente, começando com 200 e alguma coisa, né? Então assim, o que eu fiz? Eu mudei para o DNS primário e secundário do Google. Então você vem aqui e muda o seu DNS para 8.8.8.8, DNS primário, e o secundário 8.8.4.4. E o porquê de fazermos isso? Exatamente porque o DNS da operadora, principalmente da Claro, costuma bloquear o acesso a alguns sites. Então, antes de mudar, veja e tente nem entrar no site deste servidor alternativo, que é exatamente o immfi.de, desta forma aqui. Veja só, eu estou conseguindo entrar, tem essa verificação, depois eu consigo entrar no site. Antes de eu mudar o DNS, eu não tinha acesso a esse site, ficava carregando eternamente, depois falava que eu não conseguia acessar esta página. Então, assim, bem provavelmente, quem está tendo esse problema no Windows, também não consegue acessar esse site aqui, devido a algum bloqueio da operadora. Me recomendaram ligar para lá, fiquei 40 minutos no telefone, nada resolveu, né? Então, resolvi pesquisar aqui por conta própria, para solucionar esse problema, e mudando esse DNS aqui, solucionou. Exatamente porque o DNS do Google não tem bloqueios, quando comparado com o da operadora, né? Então, eles vão te mandar enviar e-mails, né? Sobre DNS reverso e tudo mais, mas no fim das contas, é só perda de tempo mesmo. Você mudando o DNS primário e secundário aqui, depois basta aplicar os ajustes, o seu modem vai reiniciar, o meu demorou algo em torno de 5 minutos, até ligar novamente com conexão à internet, e aí, depois disso, eu já passei a ter acesso a estes sites, né? Se você tem algum roteador ou algum modem de outra marca, eu posso mostrar aqui para vocês o meu da tenda. Eu tenho um roteador da tenda que fica ligado no meu modem da Claro, e a interface é exatamente essa. Vi que a interface é idêntica aos roteadores da Intelbras. Então, assim, pode ajudar vocês aí também. Aqui nós vamos ver, exatamente em configurações da internet, e aí, veja só que nós temos servidor DNS principal e secundário. Se não aparecer, temos aqui configurações de DNS, eu clico aqui, ela pode estar em automático, né? Eu só mudei para manual, que servidor DNS principal e secundário, eles aparecem, aí depois basta digitar a mesma coisa, né? O DNS aqui do Google, e pronto. Então, você fará a mesma coisa aqui no seu roteador, e desta forma, você passará a ter acesso no seu Nintendo Wii. Então, depois de reiniciar tudo, vamos voltar para o console, exatamente para fazer o teste lá. Pessoal, de volta aqui no Wii, direto no Mario Kart. Vou só tentar conectar novamente, né, ao servidor. Lembrando que o Wii está conectado à mesma rede Wi-Fi que estava antes, exatamente que contava que contava com esse bloqueio do DNS. E aqui, veja só, nós já estamos, então, conectados no servidor alternativo para jogar Mario Kart online. Então, assim, chegando nessa tela, está tudo certo, é sucesso. Daqui para frente, é só diversão, você está conectado. E é isso aí, beleza? Não tinha encontrado nenhum tutorial sobre isso no YouTube antes, achei interessante fazer, exatamente, problemas para se conectar ao servidor alternativo do Wii. Então, dessa forma, nós conseguiremos jogar Mario Kart Wii e também diversos outros jogos de Wii que possuem compatibilidade com esse servidor alternativo, beleza? Pessoal, então é isso. Vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal, que me ajuda demais. Comenta aí se esse vídeo resolveu o seu problema, ok? Fiquei algo em torno de um mês pesquisando por uma solução para isso, então agora temos aqui a solução. No fim das contas, era um bloqueio da operadora, né? Cogite se tornar um membro aqui do canal, você tem acesso a diversos benefícios, depois confere lá, beleza? Então é isso. Nos vemos no próximo vídeo e valeu!